A sobra do Criciúma, Viseu girou! E agora o lance pinta uma bica no rosto do Rorreu. Mas pela reação do jogador, o lance marca a falta. Reveja, e aí a gente vai ter a dimensão. Em outro ângulo, em câmera lenta, a bola já tinha ido. Para o Viseu, cartão vermelho para o centroavante. O pontapé em cheio, é verdade, no rosto do Rorreu. Só que perto, são todos temas que vão entrar na análise desse lance. O internacional auxiliar, Ribas, também foi expulso por conta... O internacional auxiliar, Ribas, e aí a gente vai entrar na análise desse lance. O internacional auxiliar, Ribas, e aí a gente vai entrar na análise desse lance. E aí a gente vai entrar na análise desse lance.